De Deus Mui Firme De Deus Mui Firme São as promessas Mais firmes que as montanhas são Quando o socorro terrestre cessa Os de Deus não falharão De Deus Mui Firme São as promessas Falhando tudo não falharão Se da estrela o brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a fé de falta nos teus apertos Nas suas promessas descansa em paz Quando és tentado Estou bem certo Que Cristo auxílio te traz São as promessas Falhando tudo não falharão Sem das estrelas O brilho cessa Mas as promessas brilharão Se a febre arde Se extingue a vida E quer a morte Te arrebatar Nas suas promessas Terás guaridas Bastantes Bastantes Pra te abrigar De Deus Mui Firme Se a fé de falta nos teus apertos Não falharão Se da estrela o brilho cessa Mas as promessas brilharão Promessas brilharão Promessas brilharão Promessas brilharão Promessas brilharão E o céu de gozo Virá levar-nos O bem Jesus Então o crente Fiel e corajoso É o corajoso De luz De Deus Mui Firme Não há promessas, falhando tudo Não falharão, se das estrelas Pobre o César, mas as promessas brilharão De pé, de Deus, muito firme Falhando tudo, não falharão, se das estrelas Pobre o César, mas as promessas brilharão De pé, de Deus, muito firme, se das promessas Falhando tudo, não falharão, se das estrelas Pobre o César, mas as promessas brilharão Glória a Deus! Você crê nas suas promessas? Que Deus seja louvado por isso! Glória a Deus!